Tá nevando! Olá! Aumenta o som, é só cantar falando on É muito fácil, pra se tem som Se a palavra termina em on Então vem, me dê a mão E vamos curtir o invernão Comendo uma pipoquinha Ou então, um pipocom Um chocolate bem quentinho Ou então, um chimarrom Assando marshmallow Ou então, um churrascão Um banho bem quentinho Ou então, um bingelotum O importante é diversão E o amor no coração Então vem, curte o invernão O lalá aumenta o som É só cantar falando on É muito fácil, pra se tem som Se a palavra termina em on Então vem, me dê a mão E vamos curtir o invernão Comendo uma pipoquinha Ou então, um pipocom Um chocolate bem quentinho Ou então, um chimarrom Assando um marshmallow Ou então, um churrascão Um banho bem quentinho Ou então, um bingelotum O importante é diversão E o amor no coração Então vem, curte o invernão Uau Ei, não se esquece De apertar no botão Que tem um dedão Beijão Tchau 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 Tchau